Olá meus amigos e minhas amigas, olha só Começamos mais aqui uma pequena obra aqui Vocês já viram um vídeo de apresentação Aqui gente, eu marquei aqui no prumo Peguei aqui o prumo, primeiramente Primeiramente gente, aqui o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó Eu já defini aqui o tamanho dessa área Aqui tem uma coluna na casa Então eu vou usar essa coluna, vou quebrar aqui o beral aqui em cima Vou arrancar esse beral aqui em cima, ok? Aí eu vou, peguei aqui, ó Peguei aqui a medida E aqui eu vou pôr uma coluna Que aqui não tinha coluna nesse muro Que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz aí Direitinho essa pequena obra aqui A gente mediu aqui, certo? Aqui tem uma coluna, certo? Aqui tem uma coluna Então a gente mediu daquela parede ali pra cá, ó Olha só, a gente mediu aqui, ó Nessa parede Pra lá gente tem Como é que diz? Tem uma coluna, ok? Então a gente vai fazer assim, ó A gente vai colocar aqui Bonitinho aqui, ó A gente vai fazer aqui a dimensão dessa coluna Então ela deu certinho aqui, ó Ok, gente? Então o que é que acontece? Ela, eu medi aqui Então ela vem pra cá, tá bom? Aqui vai usar aqui essa sapata Que em muitos lugares chama bloco de coroamento Aqui a gente não usa aquelas sapatas Chamadas-se aranha Aqui é só bloco de coroamento Que a gente pegou Pro hábito chamar sapata Então ela vai ali Já tem outros vídeos A gente vai cortar bonitinho E vai subir uma coluna aqui Como lá em cima já tem outra coluna Certo? Lá em cima tem outra coluna A gente vai procurar por aqui Outra aqui no meio, gente Vamos medir aqui Vamos seguindo aí direitinho Pra nós ver como é que fica O nosso trabalho aí, tá bom? Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O canal, gente, está trazendo conteúdos sempre renovados. Tchau, tchau.